Isso incomodava na Globo ou não? Muito. É? Muito. Eu já digo uma coisa. Felicidade incomoda os outros. Só pra começar. Isso aí... Nossa, eu aprendi tanto na vida, eu falo tanto com a Lívia hoje. Eu sei quem quer meu bem, eu sei quem não quer, eu sei onde tem inveja, eu sei onde não tem. Quando você é feliz, você já desperta inveja. Eu já cheguei a escutar de chefe da Globo, que até hoje é chefe lá, Ah, você vive sorrindo. É nítido que é falsidade. Mas aí você conhece o pilhado, né? Eu falava, foda-se. Eu prefiro viver sorrindo do que se crie em você, que vive emburrado. É triste é você, azar o teu. Eu sou feliz. E também a vida que eu levava. Incomoda. Tipo, quem era o amigo dos jogadores? Eu. Quem tava na festa com os jogadores? Eu. Quem viajava pra casa dos jogadores? Eu. Aonde tinha mulheres bonitas nessas festas? E isso mexe. Isso mexe com o ser humano de um jeito que muito jogador falava, não, eu só falo se for com o Thiago. E não era porque eu pedia. É porque eu tava na casa dos caras. É o amigo dos caras, né? É isso. Quem te colocou nessa roda de jogadores? Cara, foram alguns. Foram alguns jogadores, assim. Porque eu vivi um período assim, o Dinho me levava pra você. Então, era um deles, né? Você vira um deles, né? Ó, quem fez muito isso comigo? O Davi Luiz. Muito. Uma época que a gente era muito próximo. Por quê? Porque o jogador, ele fala, ó, esse cara você pode confiar. E ele fala pros outros. Esse cara é confiável, esse cara é parceiro, esse cara não quer ferrar a gente. É, o Davi Luiz foi um Emerson Sheik. Foi um, o Bebeto. Bebeto foi um que também me botava. É, ali no meio, o Petscovitt. Foi um, é, tinham alguns jogadores. O próprio Assis, cara, irmão do Ronaldinho, ele gostava de mim. E quando você tem entrada com o Ronaldinho, os outros falam, caramba, o moleque tem entrada com o Ronaldinho. É, e Roberto Carlos. Pô, o Roberto Carlos, ele, é, quando eu consegui uma entrevista com o Beckham, eu falei, Roberto, manda um vídeo pra mim, cara, pra eu mostrar pro Beckham, pra eu quebrar o gelo com ele. Né, porque tem essas malandragens de entrevista. É, lógico. Ele pode deixar lindo, que ele chama todo mundo de lindo. Ele mandou, ele, ô, ei, amigo, sou mais bonito que você, ó, esse aí é meu parceiro, pode confiar. Tipo, eu mostrei pro Beckham, o Beckham começou a entrevista comigo de outra forma. E o entrevisteu o Bajo usando o Zico. É, é isso. É macete, claro. E aí ele falou, ele falou, pô, você é amigo do Roberto, você é meu amigo, a entrevista foi tão... É, isso incomodava, cara. Incomodava muito, incomodava muito. Porque eu era feliz, eu tinha a vida que todo mundo queria ter, era rico, não, mas vivia com jogadores em tudo que é lugar, em tudo que é festa, viajando. E incomodava. Mas você, é... Não por mal, mas você, é... Mostrava isso, você escancarava isso. De uma certa forma, você dizia, pô, eu tenho, vocês não têm? Não, não, não. Isso não. Eu era fanfarrão. Sim, mas não com eles. Postava foto, postava foto em Ibiza. Pô, eu levei até uma... Uma... Um esporro do diretor na época, porque teve a Copa de 2014, depois da Copa de 2014 eu fui pra Ibiza. Né? E era férias dos jogadores. E aí, teve festas que eu fui lá com o Neymar, com o Daniel Alves. E numa dessas festas, eu tirei foto com o Schweinsteiger, que ele tava no mesmo camarote que eu. Aham. E tirei a foto. Aí foi coluna do UOL, repórter boleiro curte férias em Ibiza. E aí o diretor, vem cá, o que é isso? Eu falei, o que é isso que eu tô de férias, pô? Eu não posso estar de férias? Ah, mas não é postura de um repórter. Ah, pô, mas isso não existe. Era por causa dessa postura que eu tinha os caras também. Porque eles confiavam. Claro, claro. Não, jogar na cara deles, não. Mas eu não engolia desaforo. Isso incomoda. Tipo, já teve uma situação de um chefe da Globo, que é o meu grande... É o cara que eu mais detesto lá dentro, e que eu não falo o nome, pra evitar processo, não. Porque eu tenho medo dele, não. Que eu tava numa reunião de pauta, e eu tinha sugerido uma matéria de UFC, porque eu era amigo do José Aldo, e de futebol. Porque eu jogava futebol com o Fred, na época do Fluminense, e com o Cristóvão, que era treinador do Vasco. Ia ter Fluminense e Vasco. Aí eu falei, pô, os caras jogavam lá na minha rede e tal. E aí eu falei do José Aldo. E esse cara sabia que eu tinha treinado jiu-jitsu no Rio, porque ele era do mesmo bairro que eu, do Leblon. Aí, no meio da reunião de pauta, ele fala, a gente podia fazer uma matéria com o Thiago Asmar, né? Porque ele é pegador. Eu falei, ué, por que o cara tá falando disso? Eu falei nada de mulher na reunião. Ele é jogador de futebol e ele é lutador. Então a gente pode fazer uma pauta sobre ele, tipo, me debochando, no meio da reunião cheia. E aí eu falei pra ele, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas uma apresentadora muito famosa na época, ela foi pra trás dele quando eu falei isso, e fez assim, ó, você é foda. Tipo, porque todo mundo queria falar isso pra ele. Ninguém gostava dele, ele nem gosta até hoje. E aí eu falei, ó, eu não sei o que eu sou, mas nesses três que você falou, mulher, futebol e porrada, e eu acentuí a palavra porrada, e ele é bombadinho, ele é fortinho, e porrada, eu te desafio nas três, no meio da reunião. No meio. Aí todo mundo se calou, ficou aquele negócio, e isso incomodava. Porque eu era o cara que eu não levava desaforo. Que é folgado, né? É, folgado. Mas tipo, porque ele foi folgado. Foi provocado, claro. É aquilo, é o desaforo. Eu não aceito levar o desaforo. É, quer me zoar, quer brincar. Agora, vai crescer pra cima de mim, eu vou falar, eu sou assim até hoje. Você me conhece um pouco, até hoje eu sou assim. E, incomodava isso, porque era um cara que eles já não gostavam, porque tinha todo esse relacionamento. E ainda era abusado, e aí realmente aconteceu. Muito pega lá até eu sair. E aí E aí E aí E aí